A música que marcou minha vida foi o Bem Te Vim, foi quando eu comecei a namorar com meu ex-marido, né? Bem Te Vim, Bem Te Vim, todo verão Essa era uma música dele, só dele. Ele me emociona de cantar, assim, porque ele tocava, assim, com aquelas posições, assim, de uma maneira muito simples, né? Era tão a cara dele, isso, né? Falando da mulher desse jeito, né? Que é uma mulher que ele teve, que os amigos falavam que ela não prestava, não sei o quê, e tal. E ele falando, pode falar quem quiser, mas no meu fraco entender, ninguém foi tão mulher, né? Vinícius de Moraes. Pode falar quem quiser, mas no meu fraco entender, ninguém foi tão mulher.